Iludiu com o balanço do nego achando que é dança Iludiu com o balanço do nego achando que é dança Pagou pra ver, pagou pra ver Achando que o nego é bobo mas ele é bamba Iludiu com o balanço do nego achando que é dança Iludiu com o balanço do nego achando que é dança Pagou pra ver, pagou pra ver Achando que o nego é bobo mas ele é bamba Nem tudo que relusa é ouro, nem tudo que balança cai Nem sempre aquele que diz é aquele que faz Nem tudo que relusa é ouro, nem tudo que balança cai Nem sempre aquele que diz é aquele que faz Iludiu com o balanço do nego achando que é dança Iludiu com o balanço do nego achando que é dança Pagou pra ver, pagou pra ver Achando que o nego é bobo mas ele é bamba Iludiu com o balanço do nego achando que é dança